Mais uma dica importantíssima a respeito de peneiras. Hoje eu vou falar sobre esse assunto tão importante e tão necessário para que você possa ingressar no mundo do futebol, realizar ações e alcançar aquilo que você deseja nesse esporte tão extraordinário. Bora! O mundo do futebol é muito competitivo. Talvez seja uma das faculdades, um dos vestibulares mais difíceis do mundo. O futebol é muito restrito, não é para todo mundo. E a peneira é esse processo, muitas vezes, o teste, a avaliação, que separa onde você está para onde você quer chegar. É aquele processo, é um muro, é um obstáculo que muitos ficam. Para você pode ser apenas um desafio. E como que você faz para transformar esse obstáculo apenas num lugar de desconforto? É isso que eu vou falar hoje nesse vídeo. E eu vou dar um segredo, vou falar sobre uma dica importantíssima que muitos avaliadores enxergam e avaliam na hora de passar um atleta num teste ou não. Eu tenho feito mentorias com atletas de base, eu tenho feito mentorias com atletas que estão fazendo peneiras. E além da experiência que eu tenho de ter feito quatro peneiras ao longo da minha vida, e experiência em trabalhar também com atletas de base, e com treinadores, com avaliadores, eu vou trazer para você aqui um elemento importantíssimo que vai trazer muito valor para você e para o teu jogo, para impressionar quem estiver te vendo. Se você não me conhece, meu nome é Carlos Bertoldi, eu fui atleta profissional durante 15 anos, me formei na inteligência emocional, e busquei me aprofundar nesses conteúdos para poder trazer mais profundidade, autoconhecimento, autoconsciência, autopercepção, e um ajuste mental nessa nossa profissão que muitas vezes é cheia de crenças limitantes, crenças negativas, que nos levam a sabotar os nossos sonhos. Tem muitos jovens com um poderio técnico muito bom, tem muitos jovens com uma capacidade física e que são super dedicados, mas que não vão chegar. Mas como assim, Ticão? É só você trabalhar forte, não adianta. Se você não tiver disponível em você uma capacidade emocional para trazer valor para o teu jogo, e com o teu corpo você sacrifica, mas com a tua mente você se sabota, a tendência é que você não consiga caminhar na velocidade que é necessário para realizar sonhos, e para conseguir destruir com as barreiras que vão aparecendo na tua frente. Hoje eu vou falar exatamente sobre esse conceito, o conceito da peneira, do teste, da avaliação, que para muitos é um obstáculo, e para poucos é apenas um desafio. Mas como que você faz para transformar uma peneira, um teste, uma avaliação, que é um momento desconfortável, que muitas vezes é um momento hostil, em apenas um momento desconfortável? Como que você transforma isso de um obstáculo apenas para um desconforto? Bom, o que eu tenho colhido com muitos atletas que têm feito peneiras e não têm passado? O que eu tenho visto e ouvido de avaliadores e treinadores é o seguinte, o atleta com um bom poder técnico, ele é muito importante, ele chama atenção, os teus olhos já brilham, e você ganha mais tempo, ou seja, o cara vai te avaliar de uma forma mais plena. Só que existe um elemento que é muito importante que vem depois da técnica, que se chama agressividade. O que é isso, Ticão? Como funciona essa parada da agressividade? Agressividade é o seguinte, é o quanto que você está preparado mentalmente para ir para o choque, para absorver a responsabilidade, para jogar em alta intensidade. Esses dias eu estava até conversando com um avaliador e ele disse exatamente isso, o atleta que demonstra essa agressividade, ele demonstra que ele está numa condição mental preparada para poder viver as demandas e as pressões que existem no mundo do futebol. E aí, Ticão, ele está mais próximo daquilo que a gente quer. Ele já está um atleta desenvolvido numa questão emocional que a gente precisa dentro do nosso clube. Porque se a gente tem um atleta de um alto valor técnico, alto valor físico, mas passivo, em que não ataca a bola, que não chega com força, que não se impõe emocionalmente e fisicamente, que não chama a responsabilidade, que não é que é um atleta que toca, passa, não recebeu e ele pede a bola, ele quer participar. Se esse atleta não tem essa disposição mental agressiva nesse sentido, não faz sentido a gente trazer um atleta desse para dentro do nosso clube. Por que, Ticão? Porque essa é uma demanda muito importante de torcida, de diretoria, de imprensa. Os fatores externos, eles olham em primeiro lugar o olho desse atleta, se está brilhando, se ele é um atleta envolvido, apaixonado, emocionado nesse processo. E aí eu vou dar um exemplo aqui, que é um atleta, por exemplo, de um alto nível técnico como o Ganso, em que eu sou fã dessa condição técnica do Ganso. Acho um dos atletas, tecnicamente falando, um dos mais valiosos que surgiu no futebol brasileiro nos últimos 10 anos. No entanto, o que aconteceu? Aos poucos, e aí eu não estou aqui para criticar, eu estou aqui para avaliar e passar para você o aprendizado. O Ganso foi perdendo o valor de mercado e algumas lesões atrapalharam, claro, algumas lesões atrapalharam. Mas o que acontece, você não enxerga mais na expressão do rosto, a mensagem que o Ganso envia não é mais uma mensagem de conexão poderosa com a sua paixão. Ele é um atleta tão frio emocionalmente nesse momento, em que ele não consegue mais se envolver nesse processo e enviar essa mensagem para a torcida, enviar essa mensagem para a diretoria. Algo de quem está no nível de agressividade. Se você vê hoje o jogo do Ganso, é um jogo mais ponderado, cadenciado, fugindo das zonas de risco. Ele vai buscar mais a bola no pé dos volantes, onde ele consegue jogar com um pouco mais de espaço. Mas não é mais aquele atleta que está tão envolvido emocionalmente no processo, a ponto de demonstrar essa paixão e ter essa agressividade de fazer algo fora da curva e demonstrando assim o teu envolvimento poderoso com o que o mundo do futebol pede agora. O mundo do futebol pede exatamente isso agora dos atletas. Um nível de agressividade lá em cima com a bola e sem a bola. Bom, isso aqui foi mais um vídeo, mais um conceito para você que está aqui nesse mundo tão extraordinário do desenvolvimento mental, do desenvolvimento emocional, sobretudo para se aproximar cada vez mais de uma vida realizadora no futebol. É fácil? Não. Mas fica muito mais difícil quando você não tem inteligência, não tem informações de qualidade para fazer esse processo. Nós aqui do canal, junto com o Elcio, junto com o Anderson, produzimos sempre conteúdos voltados para que vocês possam crescer e se desenvolver. Se você ficou comigo até o final, hashtag até o final. Se você é novo aqui no canal, deixa aqui o hashtag de canção novo aqui no canal, legal estar por aqui. Hoje eu aprendi isso e isso e aquilo. Se você aprendeu algo poderoso na tua vida, deixa aqui qual foi o teu maior aprendizado aqui nos comentários. Tá bom? E ó, não se esquece, se você já faz parte da geração 1%, hashtag 1%. Meu sonho é sagrado. Ninguém pode mexer nele. Nada. Ninguém. Meu sonho é sagrado. E eu vou em busca disso para sempre na minha vida. Eu odeio trabalhar. Eu nunca trabalhei. Sabe por quê? Porque o que eu faço é minha paixão. E quem faz aquilo que amo, não vai trabalhar. Fui. E eu não изEN邀 de novo. Ninguém pode mexer hope, E você é toda. E eu não estou 모�fim. Tchau, tchau.